Fala pessoal, beleza? Hoje um PC pra rodar o jogo Rumble 6 a mais de 60 FPS. Então solta a vinheta. Pra começar pessoal, a gabinete tem que ser gabinete gamer. Escolhi a gabinete da Java, da PCIeS. Ela no painel frontal tem duas portas USB 2.0 e uma porta USB 3.0, além da entrada de áudio micro padrão. E ela galera, vem com acrílico lateral, organização de cabos e já vem com dois fãs de fábrica. Um na parte frontal com LED e um na parte traseira sem LED. E o preço desse gabinete você consegue encontrar o mais barato de R$ 200. O processador galera, que eu escolhi é o i5 4440 com 3.1 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos e 4 tweets. E o preço desse processador, você consegue encontrar ele aí de R$ 980. Placa-mãe um H81M-S3PH, placa-mãe bem simples, o suficiente pra aguentar o nosso processador. E o bom dela aqui, ela suporta até 16 GB de memória RAM com dois slots. E o preço tá de R$ 350. Memória RAM galera, peguei um pente só. Um pente de 8 GB da HyperX de 1866 MHz, que faz overclock automático de 1600 para 1866, de R$ 300. HD que eu escolhi, escolhi um HD de 1 TB, já montava um demais da marca Sigat. E o preço aí você consegue encontrar mais ou menos aí na volta de R$ 300 também. Placa de vídeo que eu escolhi é a nossa queridinha GTX 960 da Zotac, a versão com 2 GB de R$ 1.000 galera. Você consegue encontrar de R$ 1.000 apenas, tá barato cara. Pelo preço do dólar, pela variação do mercado, eu acho que tá barato, acho que vale a pena. Lembrando que a Zotac, ela tá trazendo dois anos de garantia aí. Fonte, 500 watts, da EVGA, Celu 80 Plus, branco, 430 watts, segura essa configuração. Prefere pegar logo 500, caso você queira trocar a placa de vídeo futuramente. Assim também, por isso que eu peguei um pente só de 8 GB, caso você queira colocar mais 8 GB e formar 16 GB. Tá galera, então é isso. O PC sai de R$ 3.410, o preço da fonte que eu esqueci de falar é R$ 280 mais ou menos. E o PC sai de R$ 3.410, tá uma ótima máquina cara. E, mano, ela roda vários outros jogos, eu não conheço nenhum jogo que essa máquina não consiga rodar pelo menos aí no Rai, tá. Dias, essa máquina roda outros jogos sem ser Rumble 6? Roda sim. É muito fácil você saber galera, é só você abrir o YouTube e pesquisar lá. E sim, R$ 4440 mais o modelo da placa de vídeo que é a GTX 960 e colocar o nome do game que você quer ver. Vai ter vários testes, inúmeros testes na internet mostrando em que qualidade gráfica e em quantos FPS vai rodar aquela configuração. Beleza galera, então o vídeo terminou por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like que ajuda demais na divulgação do vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Beleza galera, então valeu, falou, fui.